Moradores de cidades afetadas por enchentes e tempestades no primeiro semestre deste ano têm direito ao saque calamidade do FGTS. O valor pode chegar a R$ 6 mil, mas é preciso ficar atento aos prazos para não perder o benefício. Quem mora em áreas que foram afetadas por desastres pode solicitar o saque do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. Os moradores de Petrópolis, por exemplo, têm até esta quinta-feira para retirar o dinheiro. No início do ano, o município do Rio de Janeiro teve a pior enchente em 10 anos, que matou cerca de 240 pessoas. Sobrevivente Rafael diz que os prejuízos foram incontáveis e ele teve que recorrer ao saque calamidade para pagar contas. A gente não sabia o que realmente ia acontecer. O saque do FGTS só é liberado quando a situação de emergência ou estado de calamidade pública tenha sido decretado pelo governo municipal ou estadual e reconhecido por meio de portaria do Ministério do Desenvolvimento Regional. Se o município estiver habilitado, o morador pode solicitar a retirada por meio do aplicativo FGTS. Fazendo essa opção do aplicativo, ele precisa ter, evidentemente, recursos na conta vinculada do FGTS. Ele não pode ter sido realizado nenhum saque, pelo mesmo motivo, nos últimos 12 meses. E esse saque, pela legislação, ele tem um valor máximo de R$ 6.220. É justamente um valor para poder auxiliar, viabilizar ali para o trabalhador, faça uma reforma, eu compro um equipamento, algum eletrodoméstico. Já os moradores afetados pelas enchentes em Curitibanos, Santa Catarina, têm até o dia 23 de outubro, próximo domingo, para fazer o saque calamidade. Quem mora em Joinville, também em Santa Catarina, tem até 11 de dezembro para sacar o dinheiro.